Essa mulher é russa de verdade! Caramba, isso é muito russa! Sim, infelizmente a gente tem esse problema na Rússia. Não precisa começar aqui a terceira guerra mundial. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. Vocês sabem que eu sempre lendo os comentários embaixo dos vídeos porque eles me ajudam bastante e às vezes aparecem coisas interessantes. Nesses dias vi um comentário. Não entendi, gente, como que ela ainda não viu a porta dos fundos? Nem eu! Vai a da plateia! Nalgum momento, alguns anos atrás, eu ouvi alguma coisa. Ah, essa piada das portas dos fundos! E eu não entendi direito, tipo algum show, algum canal do Instagram, o que tem. E depois vocês me mandaram o vídeo chamando a porta dos fundos falando russo. Falando russo! Que curiosidade! Bora ver o que esses comediantes brasileiros gravaram sobre o russo, sobre a língua russa. Eu estou curiosa! Só antes de começar nossa investigação, bora se inscrever no canal, apoia com like e ative o sininho. Aquele baticíninho, pequenininho, porque é importante. Para saber o primeiro sobre os novos vídeos. Tá, eu já vejo aqui alguma mulher. Pode ser russa, pode ser brasileira. Aqui, às vezes, eu não entendo. Vocês têm absolutamente diferentes tipos de pessoas. A gente também. Vamos ver. Precente, Natasha. Eu пришi, ele não chegou. Ela é russa. Barmen, whisky, por favor. Ela é russa. É simples, na russa não tem sotaques, como que no Brasil. Do mundo fala do mesmo jeito, nas escolas pessoas aprendem do mesmo jeito, então o russo vai reconhecer o russo de longe. De longe. Precente, Natasha. Eu пришi, ele não chegou. Barmen, whisky, por favor. Ela vai beber whisky. Ah, tem legendas. Vocês entendem o que ela fala? Peraí. Tem legendas. Peraí. Deixa-me ver, deixa-me ver essas legendas. Precente, Natasha. Eu пришi, ele não chegou. Não tem legendas. Barmen, whisky, por favor. Tá bom. Graças a Deus que a gente tem alguém que fala russo e pode traduzir. Ela falou que, imagina, Natasha, o nome super típico russo, né? Natasha, Natasha. Imagina, Natasha, eu cheguei e ele não. Drama. E depois ela pede whisky. Barmen, whisky, por favor. É isso. Precente, Natasha. Eu cheguei e ele não chegou. Barmen, whisky, por favor. Que é o homem, né? Não chegou. Obrigada. Eita! Peraí! 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 Não, eu tô salvando tua pele, caralho. Por que, pô? O que ele faz? Um, 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 um desgasta. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Não. Você tá querendo que ele morra sodomizado com um cabo de vassoura cheio de terra enfiado no cu? Não fala isso, nem. É, porra, é uma ideia de ele chupando a bola dele. Não faz mais não, vem. Eu imagino agora Se tem algumas pessoas Aqui no Brasil que vai assistir esse vídeo E pensar, e levar isso sério E pensar de verdade que alguma coisa Disso significa isso Significa isso Calma aí gente, nada disso não significa nada Mesmo eu nunca Nem vi, não ouvi Não, nunca Ah bom, então assim sim Joinha e todos esses gestos São no Brasil e na Rússia são Super iguais, eu entendo que eles Tentam mostrar que a Rússia é realmente Um país muito diferente, que é verdade Mas esses jeitos Gestos, esses jeitos todos São mesmos E isso eu nunca Não falei isso É porra, eu me entrei e chupi na bola Não, mas não, vem Sorriu, sorriu, sorriu Que alívio Não dá pra ir embora mais Não dá pra ir embora mais Ele pediu Não, não tem o que De dormir na casa dele agora Agora eu pedi De dormir na casa dele rapaz Eu tô tentando entender O que o russo desse vídeo Tá falando em russo Mesmo eu sou russa Mas às vezes Bem complicado Peraí Mas ele tenta Muito bom Primeira palavra Perfeitamente Sorriu, sorriu, sorriu Oh, que alívio Príncipe burro Príncipe burro Não dá pra ir embora mais Não dá pra ir embora mais Como é que não dá pra ir embora? A gente tem que dormir na casa dele agora Agora o pedido de... Que dormir na casa dele rapaz Gerson Gerson, o único pedido de perdão é esse Eles só aceitam isso Aí pegou O que é de beal, cavinho É, que gracinha Isso aí Voltamos ao normal Escolha aí uma vodka Que ele vai te dar aí Maravilha Qual o teu escolho? Bom, um é veneno E o outro é porra de urso Então escolha aí Vai, aproveita a porra Agora a garrafa Não O que é de urso? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto Deserto por aí Pelo Matagal? Às vezes essas pessoas no Brasil Me perguntam se a gente come na Rússia Carne de urso Ou alguns outros tipos Dos carnes Dos animais Não, infelizmente não A gente come basicamente Coisas chatas Tipo frango Tipo bife Pode ser porco Algum carne Assim Nem peru a gente não come Tanto como no Brasil A gente não tem, por exemplo Peito de peru Naquele vídeo Onde eu mostrei para vocês O típico supermercado russo Lá você pode dar uma olhada Clique e depois assista Com certeza Lá tem tudo isso E não vê só eu vi lá O carne de urso Feito só para os turistas Extremamente caríssimo Que é com certeza Um russo Não vai ter dinheiro Para comprar Para provar Eu nunca comi Agora vocês vão saber E o outro é porra de urso Então escolhe aí Vai aproveita a porra Agora a garrafa Não, a garrafa não Tá louco Isso aqui é coquetão molotov Maluco Pra que é coquetão molotov Eles estouram isso aqui Na mãe deles É uma forma de carinho Com a mãe Bebe essa porra aí Molotov? Fechou Que que é? Oh Brasil e Rússia Vamos nessa Vem comigo Solta a gente Que? Que oração Eu não vou negar que no passado Na Rússia A gente tinha um provérbio Super esquisito Super estranho Bate Significa ama E às vezes ainda Até agora Você pode encontrar Essas ideias estranhas Mas depois A gente tinha lei Contra a violência doméstica E sobre Homem para mulher Mulher para homem E para as crianças Para todas E tudo começou a melhorar Mas depois Por algum acaso Nosso governo atual Cancelou essa lei Eles tipo Retiraram do sistema Por que eles não perguntaram A gente Ninguém sabe ainda A gente tinha muitas manifestações As pessoas saíram para as ruas Contra tudo isso Para voltar a lei Mas não deu certo Não ajudou E eles Ignoraram No final de 2017 A história da Rússia Margarita Gratiova Mais de dois filhos Causou grande repercussão O marido Cartou as mãos dela Por ciúmes E depois Foi candenado A 14 anos de prisão Graças a ativistas Começou Uma discussão De uma Proteção Das vítimas De violência doméstica Mas que nunca Virou realidade A igreja ortodoxa russa É contra essa lei E seu líder O patriarca Kirill Chamou ela De interferência Na privacidade De duas pessoas Os líderes musulmanos Na Rússia Também são contra A Duma É o congresso russo Não fez nada E a lei Não foi aprovada Até hoje Então eu não vou fingir Isso é verdade A gente tem esse problema Na Rússia Infelizmente as pessoas E crianças Não tem nenhuma proteção De violência doméstica E o governo Argumentou isso Com as palavras Que Esse lei Ficou com as ideias Super maternas Quem são contra Uma família Raiz Não vou comentar Esse assunto Cada um pode ficar Com sua própria opinião Acho que tudo já É bastante claro Outra coisa que eu queria comentar É como eles mostraram Várias gestas Que precisam significar Alguma coisa Mas não significam nada Porque a gente na Rússia Não tem tantas gestas Como vocês no Brasil É verdade Eu percebi que os brasileiros Podem se comunicar Só com Algumas Movimentos Dos dedos E a gente não tem isso na Rússia A gente tem algumas coisas Típicas Ou alguma coisa Que vocês provavelmente Vão entender Mas nada mais Não como aqui no Brasil Quando você pode se expressar De longe Sem palavras Só mostrar para seus amigos Como que é a situação seguinte Absolutamente Nota 10 Pela investigamento Investigação Das coisas culturais Na Rússia O que está acontecendo Isso completamente legal Mas espero que na próxima vez Quando a porta das fundas Vai precisar uma atriz Quem fala russa perfeitamente E português Entende também Eles vão saber Quem chamar Fica a dica Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Muito obrigada Por assistir Deixa o like E até a próxima Beijo na coração Tchau, tchau 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 Tchau